Olá pessoal e bem-vindos a mais um vídeo de unboxing. Hoje teremos o unboxing do Bey Poison Serpent SW145SD Switch 145 Semi Defense. É o BB69 da Takara Tome e é do tipo Equilíbrio. Esse Beyblade foi mais um presente da Beyblader.com.br que é o site que recomendamos para quem quer comprar bays e acessórios originais da Takara Tome. A loja fica em São Paulo e entregam rapidinho para todo o Brasil. Mais uma vez o nosso muito obrigado Adriana que tem sempre ajudado o nosso canal. E agora vamos abrir o Bey. Enquanto abrimos a embalagem vamos pedir a você que nos assiste para ajudar na divulgação do nosso canal. Ao assistir qualquer um dos nossos vídeos, não esqueça de deixar o seu gostei. Se você gostou muito, divulgue para seus amigos, compartilhe nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. A nova série Beyblade Burst já está sendo transmitida e o Beyblade já retornou às prateleiras das lojas. Precisamos divulgar mais o Beyblade aqui no Brasil. Precisamos de mais torneios. Se você gosta de Beyblade, vou deixar na descrição do vídeo links para canais que fazem vídeos, pois precisamos também ajudar os canais que estão começando e os que, assim como nós, estão trabalhando para serem reconhecidos aqui no Youtube. Se você faz vídeos de Beyblade e faz vídeos pelo menos semanalmente, deixe aí nos comentários que iremos adicionar na nossa lista. E o terceiro torneio Beyblade Combo entre inscritos está chegando. Já estamos com os combos quase definidos e em breve vamos iniciar o torneio. Para o próximo torneio, vamos pedir aos que fizerem a inscrição que fiquem mais atentos aos comentários, pois daremos um tempo menor para a definição do combo. E agora vamos apresentar as partes do Bey Poison Serpent. Bom, aqui temos o parafuso Poison. Tem um decalque de uma cobra. Aqui temos a roda de fusão Serpent, que na minha opinião é uma das rodas de fusão mais elaboradas, mais bem elaboradas e trabalhadas da série. Ela tem 15 pontos de contato circundando a roda de fusão. O anel de energia Serpent. O eixo de rotação SW-145, SW-145 é o mesmo eixo do Ninja Salamander que nós temos na nossa coleção. E a ponta de desempenho SD Semi-Defense. Também a mesma ponta do Ninja Salamander. E agora vamos montar o Bey. A ponta do Ninja Salamander. Agora com o Bey montado, vamos pausar o vídeo, colar os decalques e já voltamos. Bom pessoal, esse é o Bey Poison Serpent SW-145 SD, montado e com os decalques já colados. E para quem coleciona Bey, esse é mais um que não pode faltar na coleção. E agora vamos fazer o teste do Giro do Bey. E agora vamos fazer o teste do Giro 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 do Giro. E agora vamos fazer o teste do Giro do Giro do Giro. E agora vamos fazer o teste do Giro 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 do G O Poison Cervantes O Poison Serpent girou 2 minutos 18 segundos e 9 centésimos Bom pessoal esse foi o unboxing do Poison Serpent Espero que tenham gostado Não esqueça de deixar o seu gostei Se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito E em breve teremos mais unboxing dos novos Bays que recebemos Grande abraço a todos e até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho